Eu sou a Camila, mãe do Tom e do Gabriel, esse aqui é o Gabriel, fala oi Gabriel. Os dois são meio parecidos assim no estilo, mas eu percebo que eles fazem questão de querer fazer alguma coisa diferente. O Tom é mais avoado que nem eu e o Gabriel sabe tudo. Então às vezes eu pego uma blusa e falo, de quem é isso? Isso é do Tom. Eles não sabem exatamente o que eles querem, mas eles sabem o que eles não querem. Então isso já vai te direcionando, tipo se ele gosta, se não, vamos respeitar. Como eles já eram bem diferentes e eles nasceram diferentes e a gente já queria que eles tivessem uma... incentivar essa coisa da personalidade diferente, a gente nunca vestiu assim igual. Agora eles estão começando a curtir os jeans, tem uns jeans coloridos agora, um verde, um azul, só que eles estão começando a achar legal. E tem o dia do futebol, o futebol agora é o que está regendo tudo assim. Então eles fazem aula de futebol, eles querem jogar futebol com os amigos, na festinha é futebol. Quando a gente viaja com eles é legal, porque daí a gente fica o tempo todo com eles e vai na loja, e aí eles conseguem mais imprimir mesmo o estilo deles, eu gosto disso, eu gosto daquilo. A gente gosta de surfar, de skate. Eles andam de esquete, mas é mais final de semana. Tudo tem que entrar no ritmo deles, assim, porque eles não... Ó, vai descendo. E aí 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 Obrigado.